O Brasil é o nosso campeão Ele fez meu passado de glória Tem seu nome, gravado na história Brasil, Brasil, Brasil Salve o Brasil, as suas fãs, que é o nosso sangue, a nossa vida, Brasil, Brasil, doce e vontade, cheiro de graça, Brasil, 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 mas este ano todos é ser, salve o Brasil, o campeão do DQ, Masро de Cabalos Espanhol, consigam nosso campeão, aquele que é seu passado. Olha Karab date a seis. Brasil, Brasil, Brasil! Brasil, 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 Brasil!